A gente sempre viu o Israel eternamente em guerra, eternamente esse conflito com a faixa de Gaza, sempre tinha foguetes, tinha o Israel contra-atacando, mas nunca pensei em ver umas cenas como eu vi, viu? Ninguém pensou, ninguém imaginou. Não sei o que... E o mais difícil, doutor Jaime, é porque o Hamas não usa uniforme. Né, Carlos Matos? Como é que vai identificar... Essa é a maior dificuldade, né? Por isso que, se fizer ataque aéreo e tudo, vai exterminar o povo todo. Isso vai ter uma repercussão gigante para Israel do mundo. E assim a gente não fez. É, porque ele seria dar um tiro e exterminar a Gaza, mas isso aí não é aceitável no regramento de uma nação. Agora, também partir para um ataque terrestre, sem ter uma noção de quem são os envolvidos com Hamas, vai ser um desafio. Eis o desafio que parece que, assim, o grupo é blindado, né? Faltou informante, faltou informação. Quer dizer, eles fizeram toda essa operação e não vazou nada. Não vazou nada. É. É. É complicado. Como é que não vazou? Aí, realmente... E, por acaso, eu estive lá, na Universidade de Begurion, no laboratório de cibersegurança. Eles foram premiados agora no... O governo israelense está investindo milhões de dólares nesse laboratório. Eles ganharam, numa premiação no Texas, entre 70 laboratórios do mundo, ele foi número um. E eu perguntei sobre a segurança de celular. Então, até nas nuvens não tem segurança. O nível de insegurança é muito grande para poder tornar blindado uma comunidade. E, mesmo assim, nada vazou. Se houve esse ataque cibernético, que é possível, ele mostrou lá, inclusive, na área de medicina, doutor Heimer, é possível, por exemplo, eu colocar um tumor num pulmão de uma pessoa que está fazendo um exame num hospital nos Estados Unidos. A segurança não me dá a certeza de que aquele exame reflete a realidade. eles estão trabalhando para dar segurança a isso. Médico à distância, para fazer cirurgia. Quem me garante que é aquele médico que está fazendo a cirurgia em mim? Eles fizeram todo o programa para dar essa segurança. E pode ter sido, realmente, um ataque cibernético que tenha confundido. Porque não dá para imaginar se eu tenho o controle do espaço aéreo. Se um já tem entrado no meu espaço aéreo, eu sei. E não houve reação nenhuma de Israel havendo um... Entraram mil... Mil terroristas. Entraram mil terroristas com arma. De parapente, de todo tipo. Quebraram o muro. Desmoralizaram a segurança. É, foram de morro. Eles têm que só chegar para o local do evento, né? É, na hora que se eles chegaram mil, era para ter chegado três mil israelenses ali naquela hora. Uma festa grande. Eu acho que esse fator interno prejudicou muito. Eu acho que tirou o foco. Tirou o foco do governo. Não se imaginava um ataque externo. Isso é até bíblico. Quando a casa se divide, né? Você gera uma série de vulnerabilidades. Não se imaginava. Obrigado.